E assim ela já vai Achar o cara que ele queira Como você não quis fazer Sim, eu sei, ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis É fácil perceber Que é só se escolher você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Eu não posso te ajudar Mas o caminho não existe Porque você passa Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Eu não posso te ajudar